Eu gostaria de... Se apresente. Meu nome é Sérgio, também sou da ocupação Pingo d'Água. De tudo que foi falado aqui, gostaria de apresentar a quais é fazer dossiê dos seus oponentes para massacrá-lo. Então nós não estamos falando com nenhum leigo no assunto. Nós pensamos que ele faça também esse dossiê a respeito do bairro Pingo d'Água, dessa ocupação, desse terreno, porque todos sabem que há evidências de crime, de fraudes, um terreno que tem registro lá em Ibirité, que tem imóveis que são registrados em Ibirité. Estou tampando o sol com a peneira. Essa é a realidade da Prefeitura de Betim. Gostaríamos, prefeito, que como cidadão betinense, que fôssemos ouvidos pelo Senhor. Está sendo feita aqui uma injustiça. Eu propriamente voltei em ti. Sou eleitor do Senhor. Então gostaria de respeito com o meu voto, respeito com a minha pessoa, respeito com a minha família, respeito com meus irmãos que estão aqui hoje nas ruas. Prefeito, nós não viemos aqui falar com o seu secretário. Nós não elegemos o secretário, nós elegemos o Senhor. Está aqui uma multidão que votou no Senhor. Clamamos por respeito, pela sua presença. Queremos ser ouvidos. Nós não viemos aqui discutir, não viemos aqui madernar. Nós viemos reivindicar nossos direitos. Olha, está acontecendo uma injustiça. Gostaria que a imprensa, que os jornais, mas o Senhor move tudo em Betim. Gostaria o Senhor prefeito de ser ouvido neste dia. Câmara de vereadores, 23 vereadores eleitos por nós. Anota aqui, não se care. Site da CPT, o mal. Sai da caverna, esperamos aqui. Queremos a reunião, queremos ser ouvidos. Esse é o nosso desejo neste dia. Hoje, onde há um despejo batendo a porta, falta apenas 24 dias para terminar o nosso prazo. Há desespero aqui. Não estão ninguém brincando. Estamos decidindo, ou casa, ou sangue. Se o Senhor não nos ouvir, o Senhor pode estar evitando uma tragédia. Porque nós não iremos nos entregar. Nós não vamos entregar a nossa casa, Senhor prefeito. Clamamos por misericórdia, por compreensão. Nós não queremos briga, nós não queremos violência. Mas se for preciso, nós iremos enfrentar não somente o Senhor. Nós iremos enfrentar o golpe, a guarda municipal. Tudo aquilo que tentar tirar a nossa moradia. Hoje nós estamos aqui em paz, em pacificação. Mas quando chegar ao nosso lar, chegar à nossa casa, iremos agir diferente. O Senhor tem poder hoje para poder evitar essa catástrofe. Por isso, peço incansavelmente que o Senhor assine essa reúbe. E para, para. Nós não queremos. MRV, seu negócio é com o clube atlético mineiro. É construir estádio. É despejar dinheiro. Nós não vamos nos entregar. Essa é a nossa palavra final. Muito obrigado. Bom dia ainda, né? Eu vou estar lendo aqui a nota pública que a gente publicou, oficializando a nossa manifestação, para ficar ciente a todos e também aos órgãos competentes. Hoje, dia 7 de junho de 2022, terça-feira, o povo da Ocupação Comunidade Pingo d'Água de Betim, pela terceira vez, marcha a pé, iniciando às 8h30, cerca de 6 quilômetros até a sede da Prefeitura Municipal de Betim, situada na rua Pará de Minas, número 640, no bairro Brasilei, Betim. Estamos indignados com a decisão do Poder Judiciário, da Damega Construtora MRV Empreendimentos S.A., de reintegração de posse e despejo de mais de 100 famílias e injustiça que clamam aos céus. Já conquistamos o apoio da Defensoria Pública de Minas Gerais, do Ministério Público de Minas Gerais, da área dos direitos humanos e de uma ampla rede de apoio. As mais de 100 famílias da Ocupação Pingo d'Água jamais aceitaram despejo e nem migalhas. Não abriremos mão do direito de continuar morando em nossas casas construídas, com muito suor e trabalho. Ocupamos por necessidade, porque o terreno estava abandonado. exigimos que a Prefeitura de Betim e a Câmara de Vereadores realizem a REUBS, Regularização Fundiária e Urbanização Social da nossa Comunidade Pingo d'Água, conforme prescreve a Lei 13.465, de 2017. Nossa comunidade tem mais de 10 anos de existência. Já somos um bairro e franco processo de consolidação. Mais de 100 famílias ocupam o terreno no bairro Pingo d'Água, em Betim, Minas Gerais, há mais de 10 anos. Terreno este que estava completamente abandonado desde 1987, ou seja, há 35 anos, sem cumprir sua função social. O terreno estava sendo utilizado para animais peçoientos e para a prática de coisas ilícitas. Por necessidade, por não aguentar mais a pesadíssima cruz do aluguel, ou a humilhação que é sobreviver de favor nas costas de parentes, nossas famílias começaram a ocupação, já que o local não havia cercamento, nem muro, nem cerca de arame. E muito menos cumprir a sua função social, que é uma exigência da Constituição de 1988, na qual está previsto o direito à moradia no nosso ordenamento jurídico. Na resolução 10 do Conselho Nacional de Direitos Humanos de 2018, prevê uma série de diretrizes e medidas preventivas em relação aos conflitos de reintegração de posse. Uma dessas medidas é o dever do Estado e do município de evitar remoções forçadas em relação a populações consideradas vulneráveis. Tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, também recomendam evitar remoções forçadas sem alternativa digna, adequada e prévia. A ocupação Comunidade Pingo d'Água de Betim e Minas Gerais lutará sempre para se manter onde está. Atualmente são mais de 100 casas de alvenaria, feita com muito esforço, trabalho e suor ao longo de mais de 10 anos. Na nossa comunidade habitam idosos, crianças, homens e mulheres trabalhadoras. Já constituímos uma verdadeira comunidade instalada, organizada e consolidada, com uma vida comunitária, colaborativa e feliz. Somos um bairro em franco processo de consolidação. Jamais aceitaremos despejo, pois temos direito a morar dignamente. Preferimos morrer na luta pelo nosso direito à moradia do que morrer aos poucos com o despejo de suas consequências. Despejar-nos será uma brutalidade, uma violência sem fim, pois despejo destrói casas, sonhos, histórias e massacra nossas vidas, sob todos os aspectos. Estamos abertos a um processo de negociação justo, transparente e ético, que encaminha uma solução justa para esse gravíssimo conflito social e urbano que nos envolve. Já fizemos audiência pública na Câmara de Vereadores de Betim, no dia 2 de maio de 2022, onde expressamos nossa angústia, clamamos pelos nossos direitos e deixamos claro que jamais aceitaremos despejo. Com a decisão judicial, estamos indignados. Manda-nos despejar e demolir nossas mais de 100 moradias. Consideramos a decisão judicial inconstitucional, injusta, recheada de irregularidades e ilegalidades. Após marchar mais de 6 quilômetros a pé, acamparemos na porta da sede da Prefeitura Municipal de Betim, em Minas Gerais, até sermos recebidos pelo prefeito Vitório Mediore e conquistarmos o apoio para a solução do gravíssimo conflito social e urbano que nos envolve. Reivindicamos a participação do próprio prefeito Mediore e da mega construtora MRV Engenharia, amanhã, dia 8 de junho de 2022, às 9h30, em reunião virtual da mesa de negociação e diálogo do governo de Minas Gerais, com a coordenação da Ocupação Pingo d'Água, Defensoria Pública de Minas Gerais, Ministério Público de Minas Gerais, Comissão Pastoral da Terra e outras autoridades. Em seu artigo 6º, a Constituição determina que a moradia é um direito social. O direito à moradia digna e adequada está previsto nos tratados internacionais de direitos humanos, que prevê o seguinte, o dever do Estado, Município e União em garantir o direito à moradia. Vejamos então o que diz a Constituição. A função social presente na Constituição Federal de 1988, a propriedade urbana, cumpre a sua função social quando o seu uso é compatível com a infraestrutura, equipamentos e serviços públicos disponíveis e simultaneamente colabora para o bem-estar da população como um todo, não somente de seu proprietário. Estamos reivindicando também que o gravíssimo conflito social e urbano que nos envolve seja analisado em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e pelo SEJUSC, Central de Conciliação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Despejo não, negociação justa sim. Nosso direito vem, nosso direito vem, se não tem nossos direitos, o Brasil para também. Confia em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém, e morreu crucificado, porque nos queria bem. Confia em seu amor, é reclamar, Deus, doutor, mas nossos direitos vem, Nosso direito vem, nosso direito vem, se não tem nosso direito, o Brasil para também. Nosso direito vem, nosso direito vem, se não tem nosso direito, o Brasil para também. Nosso direito vem,